E hoje eu vou falar aqui de três fragrâncias super chiques pra você usar no dia a dia, usar aí pra você trabalhar, vou contar aqui pra vocês em quais momentos mais combina esse estilo de fragrância e se essa fragrância combina com a sua personalidade, então fica até o fim do vídeo. Lá no Instagram e TikTok tem conteúdo todos os dias, sempre quando chega alguma coisa pra mim eu já posto lá com antecedência, então se você quer saber de tudo que rola por aqui com antecedência me sigam lá, vou deixar o meu Instagram aqui na telinha pra vocês. Não deixam também de se inscrever aqui no canal, se você também é apaixonada por moda, cosméticos e perfumes, aqui nesse canal rola muitas novidades. Eu vou começar falando aqui do perfume um pouquinho mais caro, depois eu falo dos mais baratos, tá? Inclusive tem muito cupom de desconto aqui na descrição do vídeo de várias, diversas lojas, então aproveitem aí pra você economizar seu dinheirinho. Então, meus amores, eu vou começar aqui falando dos looks que combina com essas fragrâncias. Da maneira que você se veste remete muito à sua personalidade, então tá totalmente ligado, até o cheiro que você gosta de ficar sentindo, tá totalmente ligado à sua personalidade também, porque a personalidade está ligada a costumes que você gosta de viver, certo? Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. É a mulher que é básica, é uma mulher que é casual, certo? Ela gosta mais do estilo casual, por mais que ela esteja em um lugar extremamente sofisticado, ela pode estar sofisticada de uma maneira casual. Então, a mulher casual vai gostar desses perfumes, e agora no verão, com certeza, a mulher casual vai usar aquela t-shirt, t-shirt em inglês, é camiseta, tu não fala t-shirt pra ficar mais chique, mas na verdade é camiseta que a gente usa no dia a dia, de algodão, pra você ter aí seu guarda-roupa cápsula. Qualquer dia eu faço um vídeo do guarda-roupa cápsula aqui no canal. Pegou sua t-shirt branca, por exemplo, que no verão agora é melhor a gente usar cores claras, né? Mas se você gosta de usar preto, super dá pra usar se você tiver os tecidos certos, pra você não ficar, tipo, abafada, não ficar passando mal. Eu tenho pressão baixa, então eu evito usar coisa muito pesada, assim, no calor, porque se abaixa a impressão de smile mesmo. E aí você pega essa t-shirt branca ou preta, você pode usar ela com shorts jeans, você pode usar ela com uma calça jeans, você pode usar ela com uma calça de alfaiataria. Se você for usar, não usem poliéster, usem linho ou algodão no calor, ou misturado com elastano, pode ser, tá? Tem gente que gosta, né? Eu já gosto mais de linho, algodão puro, ou tem outro nome de tecido que me fugiu agora, que eu também uso. Gente, daqui a pouco eu lembro, eu falo pra vocês, também é um tecido maravilhoso, é um nome meio estranho, sabe? Por isso que fugiu aqui da memória da pessoa que tá fraca. Então, assim, usem e abusem. Dá pra você usar com saia midi, sua t-shirt básica, tanto preta quanto branca. Eu tenho saia midi preta, eu tenho uma clara também, que é legal usar com camiseta preta, ou com camiseta rosa. Então, dá pra você variar aí. Eu tô amando aquele verde clarinho, eu tô amando essa cor. É bem legal, dá pra você usar, mas sempre escolha um algodão. Se você pegar uma mistura, pega uma mistura aí com elastano, mas não com muito elastano, porque o elastano, ele é gostoso, ele é mais gelado, ou aquele tecido meio de moletomzinho, que é de malha, né? O nome do tecido é malha mesmo. E tem um outro também que eu não tô lembrando agora. Eu vou pegar no celular que eu tirei print, gente, agora que eu lembrei. Eu tirei print porque eu tava estudando sobre tecido esses dias pra falar mais pra vocês aqui. Então, investem, por quê? Outros tecidos, além de deixar com calor, eles não duram tanto. Seda também, que eu lembrei que eu ia até falar aqui. Eu não gosto do procedimento da seda, porque... Ai, gente, eu sou uma pessoa que eu não mato nem uma... nem uma formiga. Eu, tipo assim, eu tenho muita dota de matar a formiga. Sério. E, assim, a seda, ela vem da borboleta. Então, você vai matar várias borboletas ali, né? Que elas estão em processo. É uma... Como que se fala? É uma espécie, tá? Por isso que fala o bicho da seda, né? Porque é um bicho, realmente. Ela é uma gatinha e ela tá no processo pra virar borboleta. E aí, eles pegam as linhas que tá ali nela pra fazer a seda. Então, se eu for usar a seda, vai ser uma seda com poliéster que... Eu nem sei. O poliéster é tipo plástico, né, gente? O poliéster, ele é feito através do de petróleo, né? E eu não gosto desse tecido que é muito quente. Mas, pro inverno, é ótimo. Porque ele meio que tapa vento. Sabe aqueles tecidos que cortam vento? Tipo, é maravilhoso pro inverno. Agora, pro calor, a gente não aguenta, né? Então, eu não uso seda mais. Depois fiquei sabendo disso. Linho, eu amo também. Nylon, mas pro inverno, né? Viscose, gente. Viscose, ele é como se fosse um algodão misturado com linho. É muito engraçado. Essa parece uma mistura aí de tecidos que faz a viscose, né? Depois eu vou ver como que é feita a viscose, que eu adoro estudar sobre tecidos. E dá pra vocês super usarem agora, nessa primavera, verão, que tá fazendo calor do Saara. Hoje eu fui almoçar, já a maquiagem que eu fiz pra fazer o vídeo tá derretendo, já. Então, aproveitem aí pra vocês usarem esses estilos de looks, né? Que seria da mulher casual para o contemporâneo moderno. Que seria aí já a saia midi, com uma t-shirt. T-shirt, alfaiataria também dá pra você usar com roupas básicas, que seria uma calça de alfaiataria aí de linho que eu amo. Eu tenho, inclusive. E dá pra você usar com a t-shirt ou com regata. Eu investi agora, que eu fui viajar, em regatas de elastano, porque o elastano, ele não amassa. É muito legal também. O elastano, ele é muito difícil dar bolinha, né? Se você cuidar direitinho, não dá bolinha. Eu gosto também de tecido que não dá bolinha. E também regatinha de algodão também, e viscose. É super maravilhosa pra vocês usarem. Eu gosto tanto da mais soltinha, né? Que ela fica mais soltinha no corpo, quanto daquela de lycra mesmo, de elastano. Que aí ela tem mais durabilidade, né? E nosso dinheiro não vai ser jogado no lixo. Então dá super pra vocês usarem aí a mulher que é contemporânea, que gosta das cores azul, roxo. Ela gosta de coisas mais coloridas, a mulher contemporânea. Laranja. Eu tenho usado mais cores ultimamente, que eu não usava antes. É, eu tô usando mais. Então eu sou uma mistura aí de mulher casual, contemporânea e classe. Que seria, no caso, roupa de alfaiataria, né? Que aí eu uso com roupas casuais também. E também dá pra vocês variarem aí com as regatinhas no calor. E é isso aí, gente. Essa é a mulher que vai usar essas fragrâncias. Eu vou falar aqui de uma. Que é uma fragrância carinha, da perfumaria. Mas eu sempre trago aqui o melhor benefício pra vocês no canal. Eu pesquiso muito preço. Não só pra comprar perfumes. Mas pra comprar minhas roupas também. E eu gosto realmente de ajudar vocês. Esse é o intuito do meu canal. Ajudar você a comprar mais barato com mais qualidade. Né? E eu vou até ver quanto que tá aqui. Mas ele tá bem mais barato do que na perfumaria. Esse perfume aqui é uma marca designer maravilhosa. Que eu adquiri no site da Amy Perfumes. Eu vou deixar o site da Amy aqui na telinha. E vou até entrar aqui pra ver quanto que tá. É só vocês colocarem no Google aí. Amy Perfumes Importados. Que vocês acham facinho, tá? Esse perfume aqui você compra em 5 vezes no cartão de 120 reais. Na perfumaria você pagaria uns mil reais nessa fragrância por aí, viu gente? Então é uma fragrância que se você quer sair do óbvio. Do comum que todo mundo usa. Por exemplo. Do Prada Infusion de Ilhas. Que já todo mundo usa aquele perfume. Ele é bem... Já assim... Vamos dizer assim... Usado. Já é usado demais. Aí a gente vem pra um perfume assim mais nichado. Que seria o Loeve Arr. Esse daqui o nome dele chama Sutileza com Z. Vou deixar aqui na telinha pra vocês o nome dele. Tá? E ele é um perfume fresco. Dá até vontade de borrifar aqui. Ele é um perfume fresco que vai ter a nota de íris na sua composição. E meu Deus do céu. Que perfume gostoso é esse? Eu com certeza vou tomar banho agora na primavera-verão dessa fragrância. Eu achei muito lindo a cor do frasco. E a tampa. Tá usando muito agora essa cor verde clara com bambu, né? Muito lindo. E tá com esse preço incrível lá na N Perfumes. Dá pra vocês parcelar. Ou se vocês quiserem mais barato dá pra comprar no Pix. Que sai mais barato lá, tá bom? E agora eu vou falar das fragrâncias mais baratinhas. Esse aqui é tipo meio que minha fragrância... Gente, já tá virando praticamente a minha fragrância, o meu cheiro registrado. De tanto que eu amo esse perfume aqui. É o meu predileto da marca Parfum. Ele chama Musky. Ele lembra uma fragrância tipo super cara que eu esqueci o nome. E já diz o nome. Musky, né? Porque ele tem musky na sua composição. Dá até vontade de borrifar ele aqui. Gente, é muito gostoso esse perfume. Sério, é viciante. Ele tem um musky. O musky, ele é muito aveludado. Parece uma flor branca. E realmente ele também tem flores delicadas na sua composição. Então, se você é essa mulher casual, contemporânea, uma mulher clássica, você vai amar essa fragrância aqui. Tá? Ela é espetacular. E vocês não sabem, tá com preço muito bom. O menor tá tipo 50 reais. Ainda tem meu cupom de desconto. Se vocês quiserem, tá? É DANI10 com I, tá? Não é com Y. O que tem o da beleza na web é DANI com Y. Esse não. Esse é uma marca nacional que você consegue desconto DANI com I10. Lá no site. E eu amo ele, gente. Eu sempre falo dele mesmo que é o que eu mais uso da marca. Esse também é o meu predileto dessa marca aqui. E esse perfume aqui, ele chama Passion de Iris. E lembra muito o Prado Infusão de Iris, que aí a galera conhece muito, né? E eu amo. E é um cheiro viciante de iris também. Vou sair daqui cheirando um monte de perfume. Esse site eu vou deixar aqui na telinha também. Da In The Box, que eu sou assim, gente, apaixonada também. O melhor da In The Box. Quem gosta de flores brancas vai amar. Queria muito agradecer por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Eu trago com muito amor tudo que eu uso, que eu realmente dar muito certo pra você. O intuito é sempre ajudar você que tá aí atrás dessa telinha a comprar. Ter um custo-benefício bom, né? Comprar um mais barato, com a melhor qualidade. Então, por favor, não deixe de apertar aí o sininho de notificações. E se inscrever aqui no canal. E ó, um beijo. Até a próxima. E ó, um beijo.